Olá, torcedor! O trem vai conhecer nesta quarta-feira o seu adversário na Copa do Brasil deste ano. E já tem problema em vista. A Federação Amapaense Futebol tem até o dia 9 de fevereiro agora para apresentar no sistema de estádios do Brasil laudos técnicos do Estádio Zerão para poder o palco ficar em condições para receber o compromisso do trem na competição nacional. A seleção brasileira conquistou vitória importante diante do Paraguai 2x0. Segue liderando o hexagonal do sul-americano Sub-20 e já tem passaporte carimbado para a Copa do Mundo. Após oito anos, o Brasil vai voltar a disputar a competição. É hora de você ver os gols da partida. Confira! É hora de gols! Sul-americano de seleções na Colômbia. O Brasil abre a contagem com Giovani de Cabeça diante do Paraguai. Brasil liderando o hexagonal final do torneio. A seleção brasileira amplia. Escanteio executado na grande área. E Ronald sobe e marca de cabeça o segundo final. Brasil 2x0 para a Guai 0. O Brasil lidera o hexagonal final do sul-americano de seleções e garantiu vaga para o Mundial da Categoria. E o Flamengo entra em campo às 4 da tarde desta terça-feira contra o Al-Hilal da Arábia Saudita. É um jogo válido valendo pela fase sem final do Mundial de Clubes da FIFA que acontece no Marrocos. O classificado desse confronto vai para a grande decisão de sábado contra Real Madrid ou Al-Ali do Egito que se enfrentam 4 da tarde desta quarta-feira. Flamengo é campo com Santos no gol, Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio-campo tem Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Esse é o time do técnico Vitor Pereira. Outras notícias esportivas? Visite o nosso portal diariodamapá.com E aí Obrigado.